Ah, meus queridos e minhas queridas, mais um react aqui no canal, só que esse react, olha, com certeza vai rolar rage aqui, tá, com certeza, tá, com certeza. Meus queridos, caso vocês não estejam sabendo, caso vocês não estejam ligados, vamos ter mais um filme baseado em Doom, a Doom que é uma das franquias mais fodásticas de todos os tempos, que vai ganhar um jogo novo, né, Doom Eternal chegando aí, inclusive eu já joguei a beta do jogo, foda pra caralho. E por um outro lado vamos ter Doom Annihilation, né, ou Doom Aniquilação, que vai ser o segundo filme baseado em Doom, porque já tivemos aquela porcaria daquele filme com The Rock, aquele filme bosta, aquele filme em lixo, que só teve uma cena que prestou, que foi aquela cena justamente em primeira pessoa, a única parte que prestou daquela porra daquele filme, só que, meus queridos, este não é o primeiro trailer que vai ser, que foi lançado, que eu vou assistir agora com vocês, esse trailer foi lançado recentemente, mas já tivemos um teaser, lançado há alguns meses atrás, tá, e meu Deus do céu, a reação foi imediata, tanto minha, quanto do pessoal, tá, inclusive do meu amigo Bugadamente, que eu vou deixar o link do react dele na descrição, tá, sensacional, inclusive, a reação dele foi a de geral, dos fãs, dessa franquia foda que é Doom, cara, eles realmente vão conseguir fazer um filme pior do que aquela bosta daquele filme, lá com The Rock, que foi uma porcaria, eles vão conseguir fazer pior. Puta merda, gente, se vocês não viram aquele teaser, meu Deus, eu nem recomendo que assistam, porque é uma ofensa aos fãs de Doom, aquela porra lá. Tá, e esse filme vai ser lançado no dia 1º de outubro, tá, Doom Annihilation, Doom Aniquilação, olha, Aniquilação, hein, Aniquilação, nem os amigos meus estavam comentando, o Thiago e tudo, estavam comentando comigo, se já tem Aniquilação no nome, vixe. Vocês sabem muito bem o que aconteceu no segundo filme do Mortal Kombat, né, Mortal Kombat Aniquilação, meu Deus do céu. Esse filme vai sair no dia 1º de outubro. É a Universal que tá à frente desse filme, com um diretor que é um tremendo de um filha da puta, que destratou os fãs, disse, ah, eu não preciso do dinheiro de vocês. Filme de baixo orçamento, tá, por sinal, pelo que já andei sabendo, vai ser de baixo orçamento, e isso explica a porcaria que eu vi, que o bugadamente, que o pessoal viu naquele teaser. E ele não vai ser lançado para os cinemas. Ele vai sair direto para a TV. Maravilha, hein? Porra, que maravilha, hein? Puta merda, hein, Universal? Que belo serviço que vocês estão prestando para os fãs, hein? Puta merda, cara. E saiu um novo trailer aqui. Saiu um novo trailer e eu aqui pensando, por que não, né, fazer esse react aqui com vocês, passar raiva aqui, né? Eu sei que vocês gostam, mas vocês gostam de ver o Gui putinho da cara, né? Vocês gostam de ver o Gui aqui puto da cara, né? E as cachorras aí já estão latindo, tem umas loucas, ó. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, me ajuda. Me ajuda a aguentar esse momento que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Enfim. Chega, eu tô enrolando demais aqui, né? Não dá pra evitar o inevitável. Bora assistir o novo trailer desta bosta chamada Doom Annihilation. A protagonista. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, olha isso. Não, mano. Não, 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 não. Pausa, 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 pausa. Pausa e volta aqui. Volta bem aqui, bem aqui, bem aqui, bem aqui. É sério, um monstro soltando um Hadouken. Hadouken! E que monstro mal feito hein, puta que pariu, olha isso. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá, pera aí, tem algumas coisas, não pera, pausa, pausa. Não me diz que isso aqui é o mesmo teaser do primeiro, só que com algumas cenas novas. Não me diz isso porque muita coisa foi mostrada já no primeiro teaser. Não, não é possível isso, velho. Não é possível, inclusive essa cena aqui ó, essa parte aqui ó, isso aqui. que, que, isso aqui, tá gente, era pra ser a BFG. Essa porra aqui, essa arma de brinquedo aqui, essa porra aqui era pra ser a BFG. Bele trabalho hein, Universal. É, não, é, 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 é o primeiro teaser só que com algumas coisinhas a mais. com algumas, com algumas, com algumas, com as armas, mal feita pra caramba. Caralho, essa BFG que não é BFG porra nenhuma, uns monstros completamente mal feitos. Os cenários, mano, os cenários. Mano, isso aí não tá com cara de Doom nem aqui, nem na puta que pariu, cara. Não tá com cara de Doom isso aqui. Tá pior do que no filme lá que o The Rock. Pelo menos lá, a ambientação tinha, tinha ambientação de Doom, tinha cara de Doom. Isso daqui não tem nada a ver, olha esse cenário aqui. Olha esse cenário, cadê, que nem o Bugadamente perguntou, cadê o sangue, cadê a estripa voando, víscera, cadê? Cadê? Não tem uma gota de sangue aí. Não tem, não tem. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, os monstros mal feitos pra caralho. E outra questão, né, Doom Slayers. O que eu sei, só tem um. O que eu sei, só tem um. Um, um. Já vai ser a galerinha aí, né? Eia, vão lacrar pra cima dos monstros. Coisa mais linda, né? O Doom, vai ser o Doom da lacração essa porra desse vídeo aqui. Cadê a porra do meu pau aqui? Tá aqui essa porra aqui. Isso eu estava com saudade, né? Eu estava com saudade disso aqui, né? Eu estava com uma saudade. Brincadeira, meus queridos, olha. Olha. Essa porra aqui é uma ofensa aos fãs de Doom. Isso aqui não é Doom, nem aqui, nem na puta que pariu. Tá? Eles ainda tem a pachorra de exibir o mesmo teaser que foi exibido há alguns meses atrás. Só que com algumas coisinhas novas pra dizer que é trailer novo. Muito bom, hein, Universal? Muito bom, cara. Muito bom. Porra, vocês estão fazendo um belíssimo trabalho. Tá? Um belíssimo trabalho. E esse babaca desse diretor do caralho. Inacreditável, meus queridos. É inacreditável. Quando a gente acha que Hollywood... Quando a gente acha que Hollywood pode... Pode não fuder ainda mais com filmes baseados em jogos. Tá aí. Doom Annihilation. A prova de que Hollywood realmente adora fuder com jogos. Porra. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.